Na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. Na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. Na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. Eu vou ouvir você qualquer momento. Você é tão bonita, você tem uma vida. A vida é um milagre, você será bem. Você é tão bonita, você é tão bonita, você é tão bonita. Você é tão bonita, você é tão bonita. Você é tão bonita, você é tão bonita. Você é tão bonita. Você é tão bonita, 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 você é tão bonita.